... reconhecidas, mas lhe faltava lá no centro da sua consciência a presença luminosa de uma pessoa como ele mesmo lembra escrevendo a Timóteo, seu discípulo, para dizer a ele que se esta pessoa não for a luz que brilha dentro da nossa consciência, talvez obedeceremos as leis mas faremos muitas coisas só por nossa conveniência e por nossa comodidade não basta esperar passar a lua, nem o sábado é preciso iluminar a consciência de cada um de nós com a força desta pessoa não é a minha palavra, não é esta ou aquela pessoa, mas esta pessoa, Cristo por isso a importância da palavra de Deus na nossa vida porque é o diálogo permanente de Deus conosco é por isso que nós não podemos passar um dia só sem a palavra de Deus como verdadeira bebida e verdadeira comida como é a Eucaristia e como diz o salmista no Salmo 118 luz para nossos pés e lâmpada luzente para o nosso caminho luz para o nosso Instagram luz para nossos pés e lâmpada luz muitosrões não com er Obrigado.